Em Mangueira Quando morre um poeta, todos choram Vivo tranquilo em Mangueira porque Sei que alguém há de chorar quando eu morrer Mas o pranto em Mangueira é tão diferente É um pranto sem lenço que alegra a gente Dei de ter um alguém pra chorar por mim Através de um padeiro e de um tabuê Em Mangueira Quando morre um poeta, todos choram Vivo tranquilo em Mangueira porque Sei que alguém há de chorar quando eu morrer Mas o pranto em Mangueira é tão diferente É um pranto sem lenço que alegra a gente Dei de ter um alguém pra chorar por mim Através de um pandeiro e de um tamborim Obrigado, Beth, por essa homenagem E essas lágrimas foram pra você, Nelson Oh, 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 foi Mangueira que chegou Oh, 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 foi Mangueira que chegou Mangueira é cegueiro De bambas como eu De forte ela também teve O Paulo que morreu Mas o sambista vive eternamente No coração da gente Os versos de Mangueira são modestos Mas há sempre força de expressão Nossos barracos são castelos Em nossa imaginação Oh, 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 foi Mangueira que chegou Mangueira é cegueiro Oh, 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 foi Mangueira que chegou Mangueira é cegueiro De bambas como eu Fala, Nelson, cavaquinho Fala, Nelson, cavaquinho Outra ela também teve O Paulo que morreu Mas o santista vive eternamente O coração da gente O coração da gente Mas o santista vive eternamente O coração da gente Os versos de Mangueira é cegueiro Mas há sempre força de expressão Nossos barracos são castelos Em nossa imaginação Oh, 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 foi Mangueira que chegou 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 Obrigada bateria Obrigada bateria Obrigada 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 Obrigada